Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje, se prepara, porque eu vou fazer uma cobertura maravilhosa. Tá ficando agora, o negócio tá vindo aí com tudo, um Butter Queen sabor caramelo. Isso mesmo, você sabia que dá pra saborizar Butter Queen? Nossa, fica bom demais. E essa cobertura agora é a queridinha que nossa também, né? Tá entrando com tudo neste ano e eu vou ensinar mais uma pra vocês. Essa não é ainda a que eu trabalho com meus bolos artísticos, né? Lá no meu curso Bicos em Movimentos, lá é outro tipo de Butter Queen. Mas vai ajudar muito você que quer diversificar, sair um pouquinho do chantininho e trabalhar com alguns Butter Queens diferentes que tem aí no mercado agora, né? Que tá todo mundo fazendo e eu vou ensinar esse pra vocês e depois eu vou mostrar como ele dá ponto de bico também. Primeiro, pra fazer esse Butter Queen caramelo, primeiro eu tenho que fazer o molho de caramelo. Sim, é um molho mesmo, pra poder dar sabor. Eu não posso jogar um caramelo no Butter Queen, senão não dá certo. Ele cristaliza, não fica legal. Vamos fazer primeiro o molho, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes. Anota no seu caderno. Eu tenho aqui 250 gramas de açúcar refinado e 50 ml de água. Então, esse daqui, primeiro a gente vai fazer o caramelo. Pra fazer o molho, eu tenho 200 gramas de creme de leite e 50 gramas de manteiga ou margarina. Entendeu? A gente primeiro faz o caramelo pra depois fazer o molho. Agora, eu vou pegar aqui na minha panelinha pra fazer já o caramelo. E um cuidado que você tem que ter é pra não queimar o seu caramelo, senão ele vai ficar amargo, gente. Fica amargo e aí, ó, estraga tudo, tá? Aí você perde tudo que você fez. Então, aqui na panela eu já vou colocar o açúcar e a água. Neste primeiro momento, não fica mexendo muito pra não sujar aqui, ó, a lateral da sua panela. Porque conforme vai caramelizando, se tiver sujo na lateral, ele acaba queimando. Queima e amarga, né? Então, vamos lá. Eu até coloquei numa panelinha branca pra gente visualizar bem a cor certinha, não correr risco. Mexi só no centro, tá pronto. Eu vou deixar aqui do lado já, pra fazer o molho depois, porque tem que estar tudo próximo. O creme de leite com a manteiga. E vamos lá pro fogo. Eu vou ligar e a gente vai vendo a cor que eu quero aqui, tá bom? Agora que começou a caramelizar, aí sim eu posso mexer. Ó que legal. Porque agora não corre risco mais também de sujar tanto a lateral, né gente, ó. E agora com muito cuidado, vou até baixar o fogo, pra não queimar, porque é muito rápido, né? Tem que chegar na cor que eu quero, porém, uma cor de caramelo. Nada de colocar, deixar ele chegar numa cor muito queimada, né? Só mais um pouquinho aqui. Bom, gente, agora que chegou na cor que eu quero, ó. Não tá nada queimado, olha que lindo. Eu desliguei o fogo, porque ele continua caramelizando, tá? Desliga o fogo, espera só um pouquinho, ó. Tá parando. E agora eu acrescento aqui a manteiga ou a margarina. Espera só um pouquinho. Já com o fogo desligado, tá? Então, ó, deixa eu só pegar aqui assim. Coloca devagar. E mexe um pouquinho. Não se esqueça que o fogo está desligado. Misturei a margarina. Agora eu venho com o creme de leite. E sempre coloca aqui num único lugar, ó. Bem devagar, sempre num único lugar. E a gente vai mexer também devagar. Quando já misturou, não tem mais risco nenhum de ficar pulando. Eu vou ligar novamente o fogo. E mexo por mais um a dois minutinhos no fogo médio-baixo, tá bom? Depois de um minuto, olha só, gente, tá pronto. Eu vou desligar aqui pra mostrar pra vocês. Que creme lindo, olha. Que molho lindo, né? Olha isso, ó. Esse molho, depois de frio, ele fica bem encorpado. Agora eu vou tirar ele daqui, porque ele precisa resfriar pra poder fazer o restante da receita. Vou colocar aqui. E resfriar completamente. Tem que estar muito gelado, bem gelado, pra poder fazer o buttercream, tá bom? Então leva pra resfriar na geladeira. Depois do molho pronto, é hora de fazer esse buttercream, que vai ficar delicioso. Muito gostoso. Ó, dá pra você fazer nos seus bolos aí, tá? Vamos lá, anota aqui, ó. Eu tenho aqui todo o meu creme que eu fiz, o meu molho, né? O molho de caramelo. Tá tudo aqui, tá, gente? Já tá bem friozinho. Não põe ele quente de jeito nenhum, hein? 450 gramas de manteiga. Eu estou utilizando manteiga, não é margarina, é manteiga mesmo. Bom, tem dois açúcares. 150 gramas do açúcar de confeiteiro, aquele que é glaçúcar, tá? E 150 gramas do açúcar impalpável. Deixa eu falar um pouquinho desses açúcares. Geralmente, essa é uma receita um pouco americanizada, tá? Geralmente, eles utilizam tudo de açúcar impalpável. Mas eu vou dividir um pouquinho, porque eu acho que fica com muito gosto de amido se colocar tudo. Então, eu coloquei. Esse outro açúcar que eu estou utilizando, açúcar de confeiteiro, é aquele que vem no pacotinho de 500 gramas, tá bom, gente? Esse não contém amido. Então, você só vai colocar 150 gramas dele, e aí sim, 150 gramas do impalpável, certo? A manteiga não pode estar gelada, porque você não consegue bater na sua batedeira. Ela tem que estar assim, deixa eu até pegar uma colher para mostrar para vocês, ó. Olha só, ponto pomada, tá, gente? Ela está geladinha, mas não... Aliás, ela não está derretendo, mas não está tão gelada. Olha como que eu consigo pegar ela. Porque manteiga é manteiga. Se você colocar na geladeira e esquecer lá, ela vira uma pedra, e aí você vai quebrar a sua batedeira, como já aconteceu aqui comigo. Então, já estou dando a dica aí. A primeira coisa que eu vou fazer é bater a manteiga. Quando ela já estiver bem batidinha, eu acrescento o nosso molho de caramelo. Enquanto isso, eu também peneiro os dois açúcares. Pode misturar. Mistura os dois. Já peneira os dois numa vasilha só. Começar primeiro aqui com a nossa manteiga. Então, vamos colocar aqui a batedeira e arrumar. Não se esqueça que a manteiga não pode estar totalmente gelada, dura. Ela tem que estar assim, ó. Você pode pegar ela e verificar que ela está em ponto de pomada, tá, gente? E também não pode estar derretendo, não. Então, aqui eu já começo batendo somente ela. E depois que ela estiver bem branquinha, eu acrescento o nosso molho e continuo batendo. Gente, olha só. Isso aqui é só manteiga. Dá uma olhada, ó. Que linda, né? Pura manteiga. Então, agora eu vou acrescentando o molho aos poucos e continuo batendo na velocidade baixa primeiro. Depois que terminar o molho, a gente aumenta mais um pouquinho. Espera aí que eu estou fazendo muita bagunça, gente. Deixa eu... Estou tentando colocar o creme aqui, o creme está... O molho, ele está subindo tudo. Vamos devagar? Vamos fazer a coisa certa? Espera aí. Rasco tudo. Porque tem que aproveitar o molho dar certinho. Essa quantidade, tá? Raspei. Volta. Depois continua batendo. Depois a gente mexe mais um pouquinho. Depois de meio misturadinho, agora eu tenho aqui aquele açúcar que eu falei pra vocês que era pra pôr os dois juntos. Peneira, tá? Açúcar confeiteiro com o impalpável. Agora eu vou colocando aos poucos. Gente, se essa batedeira não aguentar, eu vou trocar ela por uma batedeira planetária. Eu estou tentando deixar ela aqui pra que vocês visualizem, porque ela é mais transparente. Mas se eu ver que não dá, eu troco e você faz a mesma coisa. Já sabe que você tem que bater numa planetária. Ou naquela de mão, assim, também dá certo. É que eu quis colocar aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou acrescentando aos poucos. Deixa bater mais um pouquinho, tá? Tá aguentando. Eu vou parar um pouquinho pra mexer por baixo. Deixa eu pegar aqui a minha espátula e mexe bem. Por mais que essa batedeira tenha a função também de planetária, mas é melhor a gente mexer. E agora tá pronto. Eu só vou misturar aqui mais um minutinho e já vou tirar tudo daqui, tá bom? Pronto, pessoal, ó. Tá ótimo. Olha esse creme, fala a verdade. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Ele tá perfeito, tá lindo. Olha isso, que cor, hein? Essa cor tá linda demais. Vai fazer um sucesso aí nos seus bolos. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho um bolo pronto já e eu vou passar esse buttercream em volta do bolo. Vamos ver se vai ficar legal, se ele vai ficar lisinho, se vai ficar bonito. Vamos lá, vamos provar. Eu tenho um bolo aqui. Eu sempre brinco, eu falo assim, esse bolo é fake, tá? Porque ele não tem recheio. Mas pra não utilizar bolo de isopor, eu prefiro utilizar bolo-bolo. Tá bom, gente? Ó, tá aqui meu buttercream. Ele tem que ser mais molinho mesmo pra poder fazer o alisamento no bolo. Então, eu sempre gosto, eu cortei aqui mais ou menos com um centímetro de largura na pontinha da nossa manga. E vamos aqui alisando agora, colocando em volta, tá? E vamos lá. Quando chegar aqui em cima, a gente aproveita e dá mais umas voltinhas, até fazer uma camadinha um pouquinho mais alta aqui. E depois a gente vem por dentro. Agora é a hora de a gente iniciar aqui. No alisamento, eu sempre começo por cima primeiro. Depois eu venho na parte do lado, né? Com a outra espátula que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, aqui ó, vai girando o bolo e vai deixando ele o mais liso que você conseguir. Mas não se preocupe muito com isso, porque depois você pode colocar um ganache em cima. Fica top, gente. Pode ficar tranquilo, tá? Primeiro alis em cima. Fez o primeiro alisamento? Vamos com a nossa espátula. Sempre em ângulo de 45 graus, alisando até ficar aquele liso perfeito. Olha essa cobertura. Fala a verdade. Precisa de... tem algum buraquinho, alguma coisa? Vem com um pouquinho. Aonde tiver o buraquinho, você coloca um pouco mais de creme, né? Acerta e alisa de novo, tá? Ok, é tudo muito rápido. Agora eu vou terminar de alisar aqui em cima, trazendo de fora pra dentro. Pra completar, eu vou passar uma espátula de textura na lateral, tá? Pra vocês verem que dá pra trabalhar também com espátula de textura. Bem simplesinha, bem... não muito profunda, tá? Encosta aqui na lateral, ó. E vamos puxando também, tá? Faz a primeira vez, tira o excesso e volta pra segunda, já aprofundando um pouquinho mais. E se precisar, faz mais uma. Prontinho, gente. Olha que lindo. Eu vou terminar aqui em cima. E a gente já termina a decoração, que hoje é só demonstração dessa cobertura maravilhosa. Tenho certeza que você vai gostar. E é só terminar aqui de alisar. Depois do bolo bem lisinho, tudo prontinho, eu vou aqui com a minha mamadeirinha aqui, uma mamadeirinha. Eu tenho aqui, gente, uma calda. Eu já ensinei vocês a fazer, mas eu vou passar só a receita. Duzentos gramas de chocolate, meio amargo, porque eu gosto da cor, meio amargo. E duzentos gramas também de creme de leite. Ou sem de chocolate e sem de creme de leite, porque é pra fazer a cobertura. Eu tô sujando o bolo, de tanto balançar assim. Mas vamos lá, gente. Eu vou fazer aqui uma caldinha de drip cake. Olha que top. Vamos lá. Deixa eu só limpar aqui e a gente continua. Bom, eu vou começar aqui assim, ó. Então pressiona, ó. Vai pressionar. Algum lugar você pressiona um pouquinho menos, outro um pouquinho mais pra ele escorrer, tá? Fazer isso em volta do bolo todo. Fala a verdade, gente. Eu falo que a confeitaria é prazer, dá prazer de fazer. Eu brinco, eu decoro. Agora aqui, se você quiser, você pode jogar aqui em cima também e espalhar, tá bom? Eu vou deixar assim, porque eu vou decorar até com bico de confeitar. E eu tô provando pra você que você, esse buttercream, você também consegue trabalhar com bico de confeitar. Sobrou um pouquinho aqui e eu coloquei com o bico um M. Vamos decorar aqui em cima. Ó que legal. E olha só. Viu como dá pra trabalhar também com bico de confeitar? E tá aqui o nosso bolo prontinho. Ficou lindo, gente. Olha isso. Olha essa calda, essa cobertura maravilhosa. Essa cor tá incrível. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante vocês aí na decoração dos seus bolos. Vai ficar lindo. E sem dizer que este buttercream é maravilhoso. É bom demais, gente. É sério. Um gostinho de manteiga. E eu adoro o gosto de manteiga. Você gostou? Achou legal a nossa técnica, a nossa decoração em aula de hoje? Então você tem que curtir e compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas pra ajudar a gente nesse canal também. Tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.